Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Nós estamos com essa parceria aí com a Conecto Sul. O apoio da Conecto Sul. Então, ela disponibiliza nove câmeras. Temos mais uma câmera ali que pode ser controlada ali pelo operador. Que facilita muito a identificação. Pode observar que a gente consegue efetuar um zoom. Verificar características de algum indivíduo que porventura pode estar cometendo alguma agressão. Algum delito ali. E mais as câmeras espalhadas ali em todo o setor aqui do Carnaval. Que compreende ali a passarela ali do samba. Onde está passando as escolas. A nossa praça da alimentação aqui. Que é muito importante sempre ficar observando. E a gente consegue verificar todos os pontos aqui da área do Carnaval. É o segundo ano que nós estamos aí com a parceria aí com a CITA. Que disponibiliza o espaço aí para o posto de triagem da Brigada Militar. Então, é um local muito bem localizado. Fácil de identificar através das viaturas ali onde fica o posto da Brigada. Então, a gente consegue fazer um rodízio com as equipes da Brigada Militar. Uma equipe fica aqui no posto de triagem. E outra fica lá na área do Carnaval. Então, se tiver que fazer uma condução, uma prisão, a gente traz aqui. Faz toda a triagem aqui da Salcoense. Se ela vai para a DP, se ela fica registrada aqui. Se tem que conduzir alguém, de repente, para o hospital. A gente já tem o apoio também do setor de saúde do município. Então, é o segundo ano que estamos na CITA. Mas já faz mais de quatro anos que temos essa parceria com a Conect Sul. Que tem facilitado bastante a questão do policiamento. A população já sabe que está sendo vigiada pelas câmeras. E sabe que através dessas câmeras aí, tem olhos de brigadianos aí. Que estão vigiando, estão zelando pela sua segurança. Tenente, como está sendo a atuação da Brigada Militar durante esse Carnaval de Tavos? É, nós estamos tendo poucas intervenções até o momento. Tivemos um termo circunstanciado registrado ontem, sexta-feira, dia da Muamba. Hoje, tivemos novamente um termo circunstanciado. Nesse caso, foi uma agressão, onde o autor utilizou uma arma branca, uma faca. Esse indivíduo foi conduzido preso. E mais as três pessoas feridas foram conduzidas pelo sistema de saúde do município até o hospital. Para serem atendidas. Também foi feito esse termo circunstanciado. E ele foi liberado, visto que era só uma lesão leve. Mas, com certeza, ele vai ser encaminhado à justiça através desse termo circunstanciado. E algumas poucas intervenções aí, com a Brigada, normalmente ela é solicitada quando há a primeira intervenção com a equipe de segurança. A primeira intervenção com a equipe de segurança, ela pega e depois solicita a presença da Brigada. A gente consegue fazer uma contenção. E depois de feita a contenção, a gente vai verificar se tem necessidade de fazer uma condução, fazer algum registro ou simplesmente dispersar as pessoas que estão brigando ali naquele local.